Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 6, versos do 12 ao 19, hoje, 10 de setembro, terça-feira, o Evangelho traz para nós três grandes ensinamentos que Jesus mesmo nos dá, não com palavras, mas com as suas atitudes. Hoje, o Evangelho nos ensina através dos atos de Jesus, não de palavras de Jesus, mas dos atos de Jesus. A primeira lição está logo no início do Evangelho, quando diz, naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Veja, Jesus que é Deus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade, Ele que é Deus, como homem, também 100% homem, ele foi igual ao homem em tudo, menos no pecado, ou seja, com uma natureza humana, ele se submete a Deus Pai em oração e passa a noite inteira orando. E nós, muitas vezes, negligenciamos, eu digo por mim mesmo, e muitas vezes não queremos nem orar, nem orar. E quando oramos, fazemos algumas orações já conhecidas, muitas vezes, e fazemos essas orações de maneira muito rápida e achamos que somos as pessoas mais orantes do mundo. Primeiro, Jesus nos ensina com essa atitude grandiosa de se colocar diante do Pai na montanha, ou seja, teologicamente dizendo que Ele se eleva, eleva a sua alma em oração e passa a noite toda orando. Para quê? Para quê? Veja. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Ou seja, Ele passou a noite inteira orando para escolher doze apóstolos dentre os seus discípulos. Ou seja, Jesus passa a noite orando para realizar um ato depois. Então, Jesus não é simplesmente, como muitos de nós, que mete a cara, como diz o ditado popular, e faz. Não. Ele ora antes, se prepara através da oração, para que o Pai lhe diga o que deve ser feito. E Ele vai escolher doze apóstolos. Por isso eu digo, é impossível alguém acreditar. A igreja se corrompeu. A igreja se perdeu. A igreja acabou. A igreja que Cristo fundou se perdeu na história. E por isso Deus teve que levantar Lutero, Calvino, Zwingli, Ganso, Henrico VIII. Porque a igreja se perdeu. Como é que a igreja iria se perder se Deus, Filho, passa a noite inteira em oração a Deus Pai para escolher entre os seus discípulos doze que ficariam responsáveis pela igreja. E aqui, no versículo 14 do Evangelho de hoje, vem a lista desses doze homens. Pedro não foi o primeiro a ser chamado. Tanto é que André, como revela São João no seu Evangelho, André, o irmão de Pedro, é quem vai até Pedro e diz Olha, encontramos o Messias. Encontramos aquele que Moisés e os profetas falaram. E leva Pedro até Jesus e Jesus, olhando para Pedro, São João, capítulo 1, versículo 42, Jesus, olhando para Pedro, vai dizer Tu és Simão. A partir de hoje, chamar-te ás Cefas, que quer dizer pedra. Muda o nome, cambeia o nome de Pedro. De Simão para Pedro. E aqui, versículo 14 vai dizer, a lista, quem é o primeiro da lista? Simão Pedro. Simão, a quem impôs. Jesus impôs. Não foi Pedro que escolheu, foi Jesus que colocou. Simão, a quem impôs o nome de Pedro. Primeiro capítulo de São João, leia aí versículo 42, Jesus troca o nome de Simão para Pedro. E seu irmão André. Veja, André era para vir antes de Pedro, porque André foi quem apresentou Pedro a Jesus. Ou apresentou Jesus a Pedro. E vice-versa. Mas primeiro da lista é quem? Simão, a quem impôs o nome de Pedro. E seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Então veja que Pedro é o primeiro da lista. São Lucas já demonstra para nós aqui a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos. Já demonstra para nós aqui que Pedro foi escolhido por Jesus como cabeça do colégio apostólico. E você vê nitidamente que a atitude de Jesus orante, a atitude de Jesus para escolher os apóstolos, a atitude de Jesus de trocar o nome de Simão para Pedro, tudo isso nos ensina de maneira extraordinária. Primeiro, para nós aprendermos a orar como Jesus orou. Jesus que é o mestre da oração e ele ensina os seus apóstolos a orar, por isso ele ensina ali o Pai Nosso, e não somente o Pai Nosso, mas inúmeras outras formas de oração Jesus ensina, porque Jesus era o mestre da oração. Depois nós vemos Jesus escolhendo os apóstolos, colocando Pedro como líder do colégio apostólico. Nós aprendemos aqui que a igreja foi instituída por Cristo, foi estabelecida por Cristo, foi colocado na igreja um líder, um papa, que iria ser responsável para confirmar a fé dos apóstolos, como diz São Lucas um pouco mais à frente aqui no seu evangelho, quando Jesus diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas pediu para peneirar os doze apóstolos. Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar, peneirar todos os apóstolos, como se peneira o trigo. Aí Jesus vai dizer, mas eu orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Aí ele diz assim, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Aqui já mostra a primazia de Pedro confirmando. Depois a gente vê João capítulo 15, capítulo 21, versículo 15. Simão, tu me amas, amo, Senhor. Simão, tu me amas, amo, Senhor. Simão, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Ou seja, Jesus estabelece Pedro como o primeiro, o cabeça do colégio apostólico. E aqui nós podemos aprender com essas atitudes de Jesus de maneira muito clara. A igreja é a igreja que tem Pedro como cabeça. E hoje, atualmente, o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Aí nós vamos para o versículo 17. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, além dos apóstolos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tírio e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus. Jesus pregava, anunciava, ensinava. E serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então aqui, as atitudes de Jesus nos ensinam. Primeira atitude, Jesus nos ensina a orar. Segunda atitude, Jesus estabeleceu a sua igreja ali nos doze apóstolos e ninguém pode destruí-la. Terceiro, as multidões se aproximavam de Jesus para aprender dele e para ser curadas por ele. Que nós possamos fazer a mesma coisa no dia de hoje. Aprender a orar. Acreditar que a igreja jamais será destruída, porque foi estabelecida por Cristo nos doze apóstolos, tendo por cabeça São Pedro. E também acreditar que ele tem poder para nos curar, independente da nossa miséria e do nosso pecado. Amém. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo e deixa aí um comentário o que é que você achou da reflexão do Evangelho de hoje.